Vinícius, o que fazer com os investimentos agora, que mudou o cenário? Na verdade não mudou o cenário, o cenário sempre é incerto, a Bolsa de Valores sempre é incerta. O que muda é a nossa percepção sobre a incerteza. Até janeiro estava todo mundo na euforia. As ações estão subindo, é rá rá, o rú rú. Ninguém enxergava risco, o risco sempre estava ali, a incerteza sempre esteve ali, mas ninguém enxergava. Depois que a Bolsa começou a cair, as ações começaram a cair, começou a se falar muito mais, a mídia caiu em cima, aí as pessoas tiveram uma percepção maior sobre o risco, mas aí já tinha caído. Eu só vou conseguir ter rentabilidade de verdade se eu continuar fiel ao método. Por quê? Porque com base no método, eu não vou mudar o meu investimento porque mudou o cenário. Porque eu não sei, beleza, o cenário já mudou, e agora? O que acontece a partir de agora? Eu não consigo saber. Por eu não conseguir saber, não faz sentido eu mudar, senão eu estou sendo investidor reativo. Senão eu estaria vendendo minhas ações em baixa e agora eu estaria mais tranquilo comprando elas em alta. Faz sentido? Faz sentido pra ti? Eu quero te dizer um exercício prático, tá? Se tu confia muito na análise de alguém, de alguma pessoa, ou na tua própria análise, se tu acha que tu consegue prever melhor do que a maioria das pessoas o que vai acontecer, faz o seguinte, tenta contar na tua mão quantas vezes tu ou essa pessoa que tu confia, que tu acha que consegue prever o que vai acontecer, o melhor analista, tenta contar quantas vezes ele conseguiu acertar o que ia acontecer. Depois vai em busca de quantas vezes, essa é uma tarefa, tá? É pra fazer mesmo, se tu acredita nisso. Depois pega e busca encontrar quantas vezes ele errou. Quantas vezes ele falou que algo deveria acontecer e não aconteceu. Eu te garanto que isso vai gerar em torno de 50% pra cada lado. O que é lógico. Então é por isso que não faz sentido eu querer me expor à bolsa somente em um momento.